Eu vi que a sua busca pela internet é por uma casa localizada em Itu. Eu vou mostrar esse imóvel da Imob. O Leonardo está aqui. Leonardo, fala um pouco da casa. Esse imóvel é localizado a 10 minutos do centro. Ele tem aproximadamente 300 metros quadrados. E ele está entre os melhores mercados da cidade. Sendo que a casa tem três dormitórios, uma suíte, excelente para famílias de até três crianças. E acredito que vai ser confortável para a sua família. O imóvel já vem decorado, tá? Muito bem cuidado, muito bem conservado. E acredito que irá agradar você dentro de uma visita, conhecendo o imóvel, vendo a localização dele. O Leonardo, quem gostou, quanto custa? Essa casa está a um preço bacana de 380 mil apenas. E para você que quer entrar em contato com a Imob, o telefone é 2429 8724. Muito bem. Mais uma dica da Imob para você. Imob e Tu.